Voltamos a apresentar Bandeirada Terceiro bloco do Bandeirada tá começando Essa não vai pro... pro Sexta Marca, pessoal, vocês me desculpem Mas vai merecer... vamos pôr o Sexta Marca, o tempo já não ajuda A produção já bateu aqui na porta dizendo que a situação já tá feia em relação a tempo Eu não posso vacilar porque depois quem se lasca sou eu, né? Então vamos fazer o seguinte, Sexta Marca O resumo do esporte a motor em Sexta Marca Vou começar o Sexta Marca com moto Motor ciclismo Com o Mundial de Superbike, etapa de Missano, grande prêmio da Emília Romanha em Missano Enfim, apareceu a estrela de Michael Rubin Rinaldi, o novo titular da Ducati Venceu a primeira prova Foi vencedor na Superpole E chegou em segundo na Corrida 2 Porque na Corrida 2 quem venceu foi o Toprak Rasgatilholu Que tinha chegado em segundo nas duas corridas Tanto na 1 quanto na Superpole Quem chegou em terceiro na cambada toda foi o Jonathan Rea Terceiro na 1, terceiro na Superpole e terceiro na Corrida 2 Deu um show Os três Não deu pra mim ninguém na Corrida Na Super... É, Superesporte agora Superesporte, Corrida 1 E Corrida 2 também Vitória de Dominique Agueter Segundo lugar de Luca Bernardi Steve Odendal foi terceiro na Prova 1 Julie Cluzel, terceiro na Corrida 2 A Maria Herrera abandonou as duas provas, infelizmente Na SSP 300 é um capítulo à parte Primeira prova, Adrien Huertas venceu com Tom Bufamos em segundo Hugo De Cancelis em terceiro Mekon Kawakami quinto Tom Kawakami décimo segundo Ana Carrasco décima quinta Aí eu peço um pouquinho de licença para os ouvintes Porque é o seguinte A segunda prova Da Superesporte 300 Porque assim, imaginem Eric Vondrax e Leio Carlos Matins Eles têm uma noção de como é a Moto 3 Você chega na última volta Com vários pilotos disputando a prova 2, 3 dividindo curva Certo? Na Superesporte 300 Não são 2, 3 dividindo curva São 6, 7 às vezes dividindo curva E mais de 20 motos brigando pela vitória Tom Kawakami estava liderando a prova Acabou caindo Aliás, me aguardem lá no quadro dos zeros Mas não é zero para ele não Mas eu vou explicar depois com calma Deixa o suspense até o último bloco Carlos Matins e Eric Vondrax Sabe quem venceu? Ah, não Ana Carrasco Voltando de lesão a campeã de 2000 Não, pera aí Campeã de 2018 voltou Mas ela estava Ela abriu a última volta Na décima segunda posição Com o Mecon Kawakami em décimo quarto Ela abatou Ela venceu a prova Depois todo mundo começou a cair no meio do caminho E o Buffamos Que era o líder Caiu na última curva Ana Carrasco venceu a corrida Mecon Kawakami foi o segundo E o Samuel de Sora ainda aproveitou punição De agora que eu já esqueci o nome de quem foi punido Mas ele herdou a terceira colocação Antes de eu chamar o Carlos Vou falar a classificação do campeonato Jonathan Ré a 149 pontos Isso da principal Topra Carrasgatilhulu 129 Scott Redding 104 Passeio já começou Na Supersport Dominique Agueter 119 Steven Odendal 102 Luca Bernardi 82 A Maria Herrera 18ª com 7 pontos Supersport 300 Adrian Huerta 72 Tom Buffamos 65 Ana Carrasco 42 pontos Mecon Kawakami 5º com 37 Tom Kawakami 10º com 23 pontos Próxima prova Donington Park 3 e 4 de julho Carlos Carlos Cara Ana Carrasco merece aplausos Merece reverência Cara Ela se recuperou e Na última volta Em 12º Ninguém Espetacular Espetacular O Leonok Na Rússia Cediu Erick Von Draxler Mais 2 passeios Tiengager Ninguém para o esloveno Ele venceu as duas Roman Febre E Antônio Cairoli Completaram o pódio Na primeira prova Jeffrey Hellens E Paul Jonas Na segunda Tiengager 50 pontos Jeffrey Hellens 40 Roman Febre 37 pontos Próxima prova Meta ele bem sim Na Grã-Bretanha No dia 27 de junho Sobe o hino da Eslovênia Na moto Na MXGP Porque É covardia Hora do Turismo Para falar do BTCC Tivemos a etapa de Snatterton Tradicionalíssima etapa de Snatterton Primeira prova Colin Turkton venceu Com Tom Ingram em segundo Rory Butcher em terceiro Na corrida 2 Ashley Sutton venceu Com Colin Turkton em segundo Oli Jackson em terceiro Corrida 3 Tom Ingram Venceu com Ashley Sutton E Gordon Shedden Amém Gordon Shedden Prazer revê-lo Depois de fracassar No WTCR Quando chegou lá Com o status de Vôo ser o campeão Né Shedden Pô Sacanagem Rodrigo Tem mulher correndo Tem Tem mulher correndo Mas não são uma Não são duas Tivemos a estreia De Jessica Hawkins Na temporada Ela vai correr agora Até o fim do ano Ela que é a nova pilota Embaixadora da Aston Martin Na Fórmula 1 Está correndo no BTCC Eu tenho algo Para falar das mulheres Mas vou deixar Para Uma próxima oportunidade E algo positivo Mas Vamos lá A Jessica 23ª 21ª 23ª Para quem estava estreando Está bom Jade Edwards 25ª 23ª 15ª Primeira mulher A primeira mulher A pontuar Depois sabe Deus Quantas décadas No BTCC Brilhante Classificação Ashley Sutton 80 pontos Tom Ingram 78 Tetkoly Turquiton 75 A Jade Edwards Tem um pontinho 24ª 24ª E que é mais caro Que é mais caro Do que o euro Para terminar Hora da Eurotruck Abertura da temporada 2021 E um Garo Ring Primeira corrida Vitória de Sasha Lenz Com Yokenhan E Adam Laco Completando o pódio A Stephanie Raul Terminou Na 5ª Posição E a nova Checa Que está correndo A Alia Terminou Na 11ª Colocação Segunda corrida Foi cancelada Com uma volta Porque o Stephen Fass Estourou O guardrail Logo na 2ª Curva Na 1ª Volta Isso porque Ele tinha rodado Voltou Rodou na 1ª Curva Voltou Escapou na 2ª Prova Perdeu o freio Completamente Destruiu O guardrail E aí Não teve nem Como consertar Corrida 2 Foi cancelada Terceira prova Vitória Vitória De Norbert Kiss Com Sacha Lenz E Adam Laco Completando o pódio Stephanie Raul Em 8º Na 8ª Posição Ali a Coloca Na 12ª Colocação Na corrida 4 Norbert Kiss Venceu Stephanie Raul Foi a 2ª Colocada Estava tão perto De vencer O caminhão Começou a dar Problema Mesmo assim Ela segurou A 2ª Colocação O Adam Laco Ficou em 3º Aguardem Ali a Coloca Na 12ª Colocação Classificação Do campeonato Sacha Lenz 40 pontos Adam Laco 32 Norbert Kiss 30 Stephanie Raul Em 6ª Com 20 Pontos Ali a Coloca Na 13ª Colocação Zerada Próxima Prova Nürburgring Mas vão ser 8 corridas Em Nürburgring Vai ser uma rodada Dupla 17 18 De Julho Alguém Quer colocar Mais algum Outro destaque Ou quer falar De qualquer Uma Dessas Carlos Machins Quer falar Alguma Coisa Cara Eu e o Tramp Começamos a Temporada Né A única Coisa É que Meu Pra você Destruir O Guardião Garurring Não precisa É É É A Volta Isso é Show Ok Imagina Se é um Circuito Mais rápido Do que Que Não teria Feito Né E Eric Deixa Algum Destaque Rodrigo Cabe Mais uma Coisinha Aqui Que eu Quero Jogar Aqui Que ficou Faltando Mas eu Jogo Né Que estreou Agora Semana A categoria Do A categoria De Pra você Explicar Que tipo De carro Que é Aquele Mas É Coisa Do senhor Tony Stewart A SRX Também Conhecida Como Super Star Race X Achei que fosse Stewart Roliço Não 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 Tem nada Né O A Corrida Que Essa Que conta Com pilotes De alto Calibre Né Como por exemplo Eric Trance Júnior Hélio Lá foi Eu Zom Hélio Alto E Largo Calibre Né É O Hélio Tá Em forma Ainda Vai Hélio Tá Em forma Ainda Vai Não Não De Hélio Tônio Com Certeza Desenterraram Willett Livre Desenterraram Bob Labonte Tony Tony Cada Tônio Cada Competindo Nisso Também São Seis Etapas Entre os Dias Doze Que Passou Até o Dia Dezessete De Julho Tudo É O Curto Teve a Primeira Corrida São Três Corridas Geralmente Por etapa A primeira Venceu Foi o Greg Biffle Seguido Por Bob Labonte E Elio Castro Neves O Tony Ficou Em Quinto Né A Segunda Corrida Que É Um Grid Mais Ou Divertido Don Cobi Venceu A corrida Don Cobi Quem é Don Cobi Ele é Só Ele é Só Ele é Só Ex-campeão Da Nasca William Modified Que é Uma Contagoria De Nasca Modificado E ele Correu Como campeão Da Piste Estafa Seguida Por Michael Altric E Tony Na Sétima E O Elio Na Dessa Primeira Posição Muito Provavelmente Ele Não Termina Corrida A Corrida Principal Com 100 Voltas Vitória De Doug Cobi Seguido Por Greg Biffle E Tony Stewart Hélio Ficando Em 4 E Tony Ficando Na Sétima Posição Classificação Do Campeonato Nós Temos O Doug Cobi Com 44 Ponto Tony Stewart Com 36 Na Segunda Posição Greg Biffle Com 35 Hélio Em Sexto Com 30 E No Knoxville Raceway Knoxville Por acaso Não é lá Onde o Tomazelli Trabalhava Sei lá Boa Pergunta Porque tem Knoxville No No Kansas E no Tennessee Acho que é isso Iowa Esse Knoxville É em Iowa Não sei se era dele É Iowa É Não sei Eu sei que tem Nos dois estados Tem dois estados Se for o teu Aqui O Gustavo Tomazelli Mora numa Das Cidades De Knoxville Vamos lá Povo Cerrando Então Sexta Marcha Vamos aproveitar Que estamos Bem de tempo E vamos rápido Rápido Igual O personagem De hoje Os grandes Nomes Do esporte A motor Agora No quadro Personagens Da história Personagens Da história Eric Von Draxler Quer uma ajudinha Porque Um só Falar Não vai dar Conta De tanto Peso Que este Piloto Merece Não É Então É Cara É uma figura Mitológica É mais uma das Figuras mitológicas Que Que eu acho Que muita Gente Eu acho Que eu vejo Muita gente Colocando Esse cidadão Que por acaso Ele Ele é um Oficial Da ordem Do império britânico Ele é um OBE No concha Como OBE Foi No RG dele Está marcado Como Sir John Young Exatamente Quase todo mundo Bota Essa pessoa Como Não Ainda não Ainda não Ainda não Ainda não Não Ainda não Ainda não Primeiro Primeiro suspense Ele nasceu Dia 11 de junho De 39 Ou seja No sábado Ele fez 82 anos Eric Sim Nascido É os 11 de junho De 39 Na cidade Putz Eu não consigo pronunciar Esse nome aqui Milton Dumbarton Dumbarton Na Escócia Né Como eu falei É Como eu falei Muita gente Coloca ele Como Top 10 Dos melhores Closes Já passaram Para o Vamos lá 1 É O último É o último Campeão Sobrevivente Dos anos 60 É o mais Vamos dizer assim O mais antigo Em questão De ano De título Sim E o último Sobrevivente Dos anos 60 Todos os Que foram campeões Dos anos 60 Tirando esse Já partiam Já se foram Queridos ouvintes É claro que nós Estamos falando De Sir Jack Stewart Tricampeão Da categoria Dono de equipe Enfim 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 Alguém que Lutou muito Lutou muito Pela Segurança Nas Nas pistas Porque Não era legal Você começar o ano E quase sempre Ter dois Três morrendo por ano Ele que não foi Ele que Ele não foi campeão Só de Fórmula 1 não O cara foi campeão Também da Tasman Da Tasman Da Tasman Series Em 1966 Olha isso Sim Que era uma Que era uma Uma competição Que Uma competição Residida na Austrália Né A A Tasman Series Que Não sei se tem Não sei se era Só na Na Tasmania Mas Tinha um monte de gente Cascuda Que ia competir lá Só no tal De Bruce McClary Respondendo Eric Não Não era só lá Na Tasmania Tem Também Também competiu Na Nova Zelândia Também Faz sentido Estou vendo Bastante Já teve como campeões Bruce McClary Jim Clark O próprio Jack Stewart Chris Eamon Graham McHane Quem é esse Graham McHane Peter Getty Um monte de gente Que foi campeão Da Tasman Series Né Competiu também Deixa eu verificar Aqui no meus Alfarrabas Ele chegou Disputou também 24 horas de alemão Em uma ocasião Né Uma participação Alemã Com o Gran Rio Chegou em segundo Dentro da classe dele Tá bom Deixa eu ver aqui Duas participações Na Indy 500 Não completou Nenhuma delas Não completou Nenhuma delas Nenhuma delas Ele estava Entre os primeiros E Acabou abandonando Porque o A pressão do óleo Deu problema Ele estava na volta A 190 66 Oi? 1966 Isso Em 66 Ele estava na volta A 190 Quando abandonou Né E assim Foi Fez história Na Fórmula 1 Óbvio né O cara foi O cara foi Tricampeão Da Foi Tricampeão Na categoria Um título Pela Macra E os outros Dois Pela Tígel Aliás Ele competiu Pela Tígel Até Até 1973 Foi o último ano Que ele competiu Ele já ia Se aposentar Naquele ano Só que aí Aconteceu O desfecho Trágico Do grande Prêmio do Está Quer dizer Não foi um desfecho Porque foi antes Na classificação Os incidentes Fatais Que ocorreram Na classificação Que separa A vida de transplacê E a companheira De equipe dele Que seria alçado Com o primeiro piloto Da equipe Tígel No ano seguinte E Amigo pessoal Sim Aí quando ele Viu uma situação Quando ele viu O que aconteceu Com o Cerveira Ele falou assim Não amigo Já deu Não vou correr não E era Era pra ser A centésima Corrida dele Que não aconteceu Ele foi durante Ele foi durante Ainda assim Nessa brincadeira Ele foi durante É Ele foi durante Vários anos Recordista Em número de vitórias Ficou 17 anos Sendo Não 17 não 15 Ele vence Quer dizer Ele vence a última Em Em 73 Alemanha Alemanha 73 Ou foi 14 Ou foi 15 Foi quando o Prost Passou ele O Prost Depois passa ele O Prost Passa ele quando? Então Não sei se foi 87 ou 88 Não lembro agora também Tem que fazer conta É 14 Portugal 87 87 87 14 anos Com Aqui Achei 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 87 Achei Ele tinha Ele tinha Ele marca 27 vitórias A 27ª no grande prêmio da Alemanha Em 73 O Prost marca 28ª vitória Na 27ª de Portugais Na 27ª É isso mesmo Achei Achei Foi presidente do De o que foi que eu disse? Sim, foi isso mesmo Ele só estava confirmando Gente, sem brigar Pelo amor de Deus Vai, Eric É Foi presidente também da Da BRDC A O Clube dos pilotos O Clube dos pilotos britânicos Né? De 2006 É Como eu mencionei É o atual É Hoje O piloto mais O piloto O piloto é O mais velho piloto vivo Né? Ainda vivo do campeão Né? O mais velho O mais velho dos campeões Que ainda estão vivos Né? É E claro Foi chefe de equipe E foi chefe de equipe depois Criou a equipe Stuart Que hoje Né? A gente foi levar Levar a general hoje da equipe Hoje é a Red Bull Né? A Stuart vira Vira Jaguar Que vira Red Bull Que vira A farra aqui E só uma coisa Rodrigo Durante muito tempo A gente achou Que o carro Da Stuart Era branco Mas não é É cinza Não Ele é Ele é Um bege muito claro Ele é um bege meio desbotado Saca? Ele não é cinza Ele é um bege desbotado Qual a graça De se fazer um carro Bad desbotado Que na TV Fica branco? Ué Mas Quem vê ao vivo É diferente Pois é Quase o mundo inteiro Vê ao vivo Antes de voltar pro Eric Se ele quiser falar Mais alguma coisa Eu vou chamar o Carlos Martins Pra ele poder falar também Né Carlos? Porque não é toda hora Que a gente vai melhor ler Um tricampeão do mundo Aqui, né? Um tricampeão do mundo Um treco Da Fórmula 1 Um cara de posição Um cara firme No que falava Um quase atleta olímpico Não se esquecendo disso Um cara também Que tem que correr Pelo menos uma vez Às 12 horas De Sebrick Junto com o Graham Estou ok Mas ele também Deu ar na graça Por lá Em 1940 Onde que Na primeira prova Dele na categoria Da Fórmula 1 Ele já Apontou Sexto lugar Na África do Sul O cara Me alcança Segunda prova Em Mônaco Onde ele também Quase flertou Com a morte Se não fosse Graham Hill E deixa eu ver aqui Quem é o outro piloto Que o salvou Da morte E Bob Bondurã No GB de Spa Em 66 Onde na reta Masta Ele perdeu o controle Caiu numa vala E o carro Começou a vazar Combustível Nele Se não fosse os dois Parando pra salvar Não teríamos Esse tricampeão Mundial Jack Stuart É outro patamar É outro patamar Vale 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 Falar Lógico Os números dele São 27 vitórias 43 Pódios Nas 99 Corridas Em que ele esteve Na pista É Foram 360 Pontos Né Dos quais Um deles Foi descartado Exatamente Na época Que tinha os descartes 17 Polispositions Polipositions Polis Não põe no plural Rodrigo Mula 15 voltas Mais rápidas E 3 títulos Mundiais Se hoje Se hoje a gente escuta Falar da Tihel É por causa De Jack Stewart Que elevou A pequena equipe De Ken Tihel Ao patamar Glorioso Com os dois títulos Com os dois títulos Em 71 E 73 Carlos Ele só venceu Pra vir A Cascuda Em Monza Monte Carlo No First Life Cai Alame Silverstone A lista É grande Correu uma vez Interlago Chegou em segundo Fora também Que ele Não vai para Para Praticamente Mas Ele é BRM Também Sim O primeiro título Dele foi pela Matra E o início De carreira Dele foi Correndo Com o carro BRM E vencendo Corrida na Itália Vencendo Corrida na Itália E vencendo Corrida em Mônaco Espetacular Se trata de Bom Falar o que De Jack Stewart Mas A gente vai falar Da parte Dono de equipe No próximo bloco Porque esse a gente Está encerrando Né pessoal Vamos para o intervalo A gente vai para uma pausa Daqui a pouquinho A gente Está de volta